Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral E agora hein galera? É, avisei pra vocês aí que 9 horas da noite já tá soltando um vídeo Que na descrição vai estar o link convidando vocês aí a participarem do grupo de WhatsApp Paraíso do Litoral Então tá aí ó, já tá na descrição aí, assistam o vídeo primeiro, assistam o vídeo inteiro Depois vai lá na descrição e entra lá pra quem quiser participar do nosso grupo Paraísos do Litoral E esse vídeo, tô gravando hoje domingo, dia 26 de junho, agora são 5 e 10 da tarde, eu tô gravando esse vídeo E eu vou entrar aqui nas toninhas, essa aqui é a entrada do canto esquerdo das toninhas Onde a maré é um pouco mais forte, olha só, a rodovia já fica aqui Tranquila tá a rodovia hein, assiste o vídeo primeiro gente, pois vocês vão lá na descrição e já entra no grupo hein, beleza? Olha só, a rodovia tá tranquila aqui, tanto sentido Caraguá quanto sentido centro de Ubatuba Tá tranquilinha, tá tranquilinha, tempão tá nublado, chuva todo momento, chove, para, chove, para E antes da gente chegar ali na praia das toninhas, que eu tô vendo que já tá formando umas ondas monstro lá hein Esse canto aqui é forte Vou mostrar uma curiosidade pra vocês Aqui ó, nessa entrada, que é do canto esquerdo Tem a capelinha, São Judas Tadeu Olha que interessante, que legal né Pra quem tem fé, pra quem acredita ó Né, eu acredito, eu tenho fé Olha que legal Muito legal né Bem aqui, praticamente na entrada Da praia das toninhas Do canto esquerdo gente, do canto esquerdo Essa é a capelinha De São Judas Tadeu Interessante né É gente A fé move montanhas Mas, a fé move montanhas E é a verdade E eu acredito E vocês Deixem aí nos comentários hein Olha que legal, fica sempre aqui O pessoal deixa umas imagens também Fica sempre uma Bíblia aberta aqui Em alguns salmos Que legal Né É isso aí gente Vamos lá pra praia agora De licença A São Judas Tadeu né É gente Eu tenho muita fé viu Não sei vocês aí mas Eu tenho muita fé Vamos lá E ali Olha que pertinho Já fica a praia Ali em frente Já é a praia das toninhas Tá fazendo frio aqui em Ubatuba Tá fazendo frio Principalmente a noite E no E na parte da manhãzinha Nossa Tá friozinho já O inverno já chegou né O inverno já chegou Olha que pertinho E aqui tem vários Várias pousadas Várias pousadas Né Hotéis Casas Beira-mar Penareia né Tem bastante opções pra você Tanto desse lado Praia aqui Como depois da rodovia Ali já no bairro No bairro mesmo Das toninhas ali Tem bastante Mas bastante Hotéis ali Pousadas Casas Pra veraneio Tá Lembrando Que se você Tá afim De comprar um imóvel Aqui em Ubatuba Vir morar Aqui próximo A esse paraíso Cristina Rezende Imóveis Tá Eu deixo também O link do site Da Cristina Rezende Imóveis Ubatuba Na descrição Dos vídeos E também WhatsApp Do pessoal Pra vocês Entrarem Em contato Tá bom Então Tá afim de comprar um imóvel Aqui em Ubatuba Cristina Rezende Imóveis Ubatuba Link do site Tá na descrição Do vídeo E também WhatsApp Do pessoal Vamos ver como é que tá A soninha Olha que imagem linda Nossa Que da hora Vamos ver como é que tá Praia Das toninhas Em Ubatuba Litoral Norte Paulista Olha que maravilha Esse canto esquerdo Aqui Sempre fica Essa rede Aqui ó Pessoal jogar Futebol Vôlei 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 de praia Beach Tênis O pessoal gosta muito E logo ali ó Você consegue Pela escada Já fiz vídeo Já mostrando Tem uma escadinha ali Que você sobe Sai lá no Mirante Que tem um quiosque Muito bom lá em cima E tem uma vista Maravilhosa também Ali do Mirante Viu E por ali também Seguindo o reto Você sai lá Na praia grande Vocês podem conhecer Duas praias Muito Bonitas Fazendo uma Uma caminhada Observando Toda essa natureza Dá pra parar no quiosque Ali em cima Tomar Aquele suco Né Pra quem gosta De Dar um Bom Um gelaguela Aquele aperitivo Dá tranquilo E como a praia grande Também tava vazia Hoje As toninhas Também está Viu gente Deixa eu mostrar Pra vocês Completamente vazia Praia das toninhas Já na baixa temporada Tá 19 graus Aqui em Ubatuba Tá frio Gente Então E chuva Né Chuva A toda A todo momento Chove Para Chove Para Olha o tempão Como é que tá Ó Hoje as nuvens Não deixaram O sol das caras Aqui em Ubatuba Não E a previsão É pra que Hoje E nos primeiros Dias dessa semana Também o tempo Fique dessa maneira Viu E olha só A praia das toninhas Esse canto aqui Que é o canto esquerdo Da praia das toninhas Aqui o mar É um pouco mais forte Tomar Um pouco de cuidado Pra quem vai Tomar banho de mar aqui A maré Vem Vem com mais força As ondas São maiores E Sempre costumam formar Correntes de retorno Nesse canto esquerdo aqui Pessoal do surf Que gosta bastante Né E sinceramente Gente Eu prefiro Esse canto aqui Eu já gosto Um pouco mais De emoção Mas sempre Com muito cuidado E sabendo respeitar O mar Também Né Respeitar A natureza Pra gente A gente sabe Percebe Dá pra perceber Gente que já mora aqui Procura sempre observar É como que tá o mar Né Tem dias que o mar Não tá pra peixe Tem dias que o mar Que é ficar na dele Que tá mais Tá mais revoltado Vamos dizer assim Não sei se essa palavra Correta Que eu devo usar Mas é por aí Mas é linda Praia das Toninhas É maravilhosa Já lá no canto direito Lá na ponta da praia Na ponta da outra praia Da praia Lá não Lá é mais tranquilo É bem tranquilinho E lá já é propício Pra crianças E pra idosos E lá no canto direito Aonde tem os quiosques Ficam os ambulantes Hoje com certeza Não vai tá nenhum aberto E nem vai ter ambulante Porque também Não tem ninguém na praia Tá frio Chovendo toda hora Então é por aí Mas finais de semana De sol e calor E alta temporada Isso aqui ferve gente Ferve Olha só Areia fofinha Ó é hotel Pousada Pé na areia aqui Pra quem Vai vir e gosta De se hospedar Mais próximo do mar É muito legal Praia das Toninhas Fica na região Mais próxima Da região central De Ubatuba Muito próxima Da praia grande E também Da praia da Enseada Olha que linda Essa praia das Toninhas Então gente Ó Se liga aí Quer participar Do grupo de WhatsApp Paraísos do Litoral Na descrição Na descrição Desse vídeo aqui Tem o link O link Convite Vocês poderão Acessar E entrar No grupo Paraísos do Litoral Pra quem tiver interesse Corre lá Entra lá A gente pode conversar É As Pó Estiver passando em algum lugar Ver alguma coisa Eu já posto foto também Já posto foto também Pra vocês verem A gente tem um Um grau de maior intimidade Aí com vocês Os nossos amigos Não digo nem inscritos Os nossos amigos Do canal Paraísos do Litoral Essa semana Eu vou estar fazendo mais vídeos Mais pro final da semana Também Mandando abraço Pessoal Muita gente nos comentários Pedindo pra Mandar Um abraço Eu vou estar mandando Um abraço pra vocês Tá bom Muita gente Marcar no papelzinho Os nomes Pra mim Não esquecer de ninguém Então quem quiser Que a gente manda um abraço Aí no vídeo aí É só falar pra gente Tá bom E esta é a maravilhosa Praia das Toninhas Neste domingão Nublado E chovendo A toda hora E frio Aqui em Ubatuba Tá afim de mudar Para o paraíso Tá afim de mudar Para o Ubatuba Cristina Resende Imóveis Ubatuba Tá também Na descrição Do vídeo O link do site Pra vocês darem Uma olhadinha lá Pra saber Que tem negócio Bão lá E também O whatsapp Do pessoal Pra vocês entrarem Em contato Tá bom Vamos escutar Um pouquinho O som De Deus Em contato O som Para accusations É isso aí galera Se vocês estão gostando dos nossos vídeos Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Ativa o sininho de notificações Para vocês sempre receberem Em primeira mão Os vídeos novos do canal Paraísos do Litoral E neste vídeo está o link Agora vai sair Agora saiu o grupo de WhatsApp Paraísos do Litoral O link convite Está aí na descrição do vídeo Quem tiver o interesse É só clicar lá E já entra direto no grupo de WhatsApp Paraísos do Litoral Vou estar postando fotos De praias De lugares De Ubatuba Do cotidiano também A gente Fazer espaço em algum lugar Ver alguma coisa interessante Alguma coisa legal A gente vai postar fotos também Tá bom? A gente fica mais íntimo aí Beleza? Valeu meus amigos É isso aí Canal Paraísos do Litoral Agora com o grupo de WhatsApp Quem tiver o interesse Acesse o link lá na descrição Valeu? Até mais Até mais